Fala aí galera, então é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês a criptomoeda Shiba Inu Pessoal, a criptomoeda Shiba Inu teve uma alta grande aí nos últimas horas Mas dessa vez já está tendo uma correção aqui Vou mostrar pra vocês aqui o que pode acontecer com o Shiba Inu para os próximos dias O que que tá havendo com o Shiba Inu que vem entrando um volume de negociação muito grande aí E uma tendência de alta, claro pessoal Primeiramente aqui no gráfico a gente vê que o Shiba Inu saiu aqui de baixo Eu tinha avisado a vocês que era um preço muito bom, confortável pra comprar Shiba Inu Porque tinha uma possibilidade muito grande de qualquer hora, qualquer momento Dá um pump aí e testou essa região, pessoal, não conseguiu segurar E parece que nós vamos aí perder força agora Mas o volume de negociação do Shiba Inu vem com tudo Pessoal, a gente vai pegar aqui pra vocês aqui, o CoinMarketCap Tá entrando 90% a mais do volume de negociação aí do Shiba Inu 707 mil dólares de negociação na última 24 horas O que que está havendo? O que que pode estar acontecendo com o Shiba Inu? Primeiramente o movimento do Bitcoin, né pessoal Teve uma alta aí E consequentemente o Shiba Inu dá uma acompanhada um pouco com o Bitcoin Só que o Bitcoin pode perder força nas próximas horas aí E aí pode fazer o Shiba Inu corrigir novamente Mas a gente sabe que essas informações acabou fazendo um trade aí, pessoal Então eu fiz um trade aqui Consegui ganhar uma grana boa aqui com o Shiba Inu Aqui no primeiro dia eu fiz em 41 dólares Depois eu fiz mais 60 dólares E depois, nas últimas horas aí, fiz mais 40 dólares Então, um lucro total aqui, pessoal, de 145 dólares aí Então, pessoal, sabendo essas informações a gente consegue fazer lucro sim no mercado Ah, mas daí o Shiba Inu ainda eu tenho comprado? Sim, pessoal, eu tenho comprado Mas eu tenho essa carteira de trade que eu faço trade aí E consigo fazer lucratividade aí Nesses movimentos de altas e baixas do mercado Porque a gente não está aqui só parado Olhando aí as criptomoedas A gente também está fazendo lucratividade aí Com essas altas e baixas Ah, mas como que eu posso aprender? Como que eu consigo saber disso? Pessoal, primeiramente, como eu falei para vocês Não só o Shiba Inu, mas várias criptomoedas Seguem e acompanham o Bitcoin Porque o Bitcoin comanda a máquina aqui das criptomoedas Então, o Bitcoin, vocês estão vendo aqui agora Lembrando para vocês que eu estou aqui no diário, tá? Está tendo uma correção aqui, pessoal Olha aqui, ó Está entrando uma vela de correção Essa vela vai fechar 9 horas E, consequentemente, pela correção que está acontecendo A gente vai voltar aqui para baixo Para 19 mil dólares novamente E nisso, agora o Shiba Inu, com certeza, vai dar uma despencada também Outras criptomoedas também Mas o Shiba Inu, pessoal Ele está crescendo muito aí Por causa que Shiba Inu tem grandes projetos E está fazendo grandes queimas Então, eu quero mostrar aqui para vocês Que não estão paradas aí As probabilidades de Shiba Inu crescer cada vez mais, tá? Cada vez mais estão ampliando Queimando cada vez mais token Então, sim, é importante a gente ter Shiba Inu na carteira Porque esse preço mesmo aí Com essas altas e baixas aí É muito em conta, tá? Se a gente contar aí que tem outros projetos aí Como meme coins aí Que vem subindo bastante Shiba Inu pode ter a possibilidade de subir muito mais Por causa que Tem que que está queimando muito token, galera E aí vocês verem aqui, ó Que ainda tem 549 bilhões de tokens ainda Tem sobrando, mas estão queimando bastante Então, Shiba Inu pode pegar o próximo ciclo de alta Quando o Bitcoin pegar um ciclo de alta Esse aqui foi um exemplo para vocês Para só entenderem o que eu sempre falo aqui para vocês Quando o Bitcoin pega uma tendência autista O Shiba Inu repete ali essa tendência de alta Então, a gente pegou aqui um movimento Bitcoin Que foi bem pequeno aqui Um movimento de poucos dólares De 19 mil dólares para 20 Quase 21 21, na verdade ali Já me deu esse pequeno lucro Que vocês viram ali Que é lucro de trade, tá, pessoal? Do próprio Shiba Inu Isso quer dizer, mostrar para vocês Que a longo prazo O Shiba Inu pode dar muito dinheiro Se ele me deu um pouco Isso aqui é pouco, tá, galera? 40 dólares Mais 60 dólares Mais 34 dólares Pode parecer muito para alguns Mas é que para mim É pouca grana ainda isso aqui Porque Shiba Inu pode entregar muito mais Do que isso aqui A longo prazo Então, por isso que você ficar comprado Esse posto no Shiba Inu Desse fundando o posto Não é um mau negócio Porque Se o movimento Bitcoin Que foi de 20 mil dólares De 19 mil dólares Até 21 mil dólares Já me deu esse lucro Que vocês viram aí De quase Mais de 700 Quase 700 reais por aí Imagine você comprando Shiba Inu E deixando sua carteira aí Por um tempo Ele cortando 2 erinhos Então, só para vocês terem Uma pitada de sal Do que pode vir lá na frente Shiba Inu Só para vocês ali Saberem aí Aquele Aquele tempero a mais Ali do que pode acontecer Com o Shiba Inu E pode te dar muita grana Assim Então, tem uma probabilidade Muito grande Claro, isso depende De quanto você pode Comprar Shiba Inu Nesse caso Aqui, nesses trades Pessoal O mínimo que eu investi Que foi uns 4 mil reais Por trade, tá? Então, por exemplo Eu entrei com 4 mil ki 4 mil ki 4 mil ki No final Essa exposição minha Me fez eu ganhar Esse trade E a minha carteira De Shiba Inu Eu posso pegar Esse trade De 140 dólares Comprar Shiba Inu E deixar guardado ali Para como eu falei Para vocês Para longo prazo Então, isso é um exemplo Para vocês Que dá para ganhar dinheiro Se nas criptomoeda Claro Vocês tem que entender Um pouco aí Do movimento do Bitcoin E agora, pessoal Como eu falei para vocês Vai ter correção Só que o seguinte, né, pessoal Quando ele virar novamente Para uma tendência altíssima O Bitcoin Pode sim buscar lá 70 mil dólares Quando o mercado Voltar ao normal Ah, mas quando vai voltar ao normal Quando vai parar Esse falso respiro E cai Falso respiro E cai Pessoal Só quando a macroeconomia Melhorar Qual macroeconomia SP500, né, pessoal Vamos pegar aqui SP500, ó Hoje já abriu de novo Em queda Então, praticamente O Bitcoin segue Isso daqui Então, vocês têm que saber Esses gráficos Pessoal Se vocês não souber Esses gráficos Aqui Desse P500 Outra coisa O dólar Que pegou, ó O dólar sobe SP500 cai Então, criptomoedas Bitcoin caem Então, isso Você tem que pegar Esses movimentos Vocês pegaram Esses movimentos Vocês ganham Muita grana aí Mas, é claro Agora é uma oportunidade Grande Porque Shiba Inu É um projeto bom Tem muitos seguidores No Twitter A gente sabe Que o Twitter Foi comprado agora Por Elon Musk E Elon Musk Vai fazer uma mudança Grande no Twitter Onde ele vai implantar As criptomoedas Todo mundo já está Sabendo disso E vai ser a oportunidade Da Web3 E a Shiba Inu É importante Porque ela é uma forma De pagamento Não estou dizendo Que vai ser oficial A forma de pagamento Shiba Inu Porque a gente sabe Que Elon Musk Ele mais adere A Dogecoin A gente sabe disso daí Que Dogecoin É a moeda mais preferida dele Que é a moeda ali Meme Que ele adotou Bem dizer ali Que ele já se expôs ali Publicamente Já falou que Tem Dogecoin Mas, mesmo assim pessoal Dogecoin Também é uma oportunidade Vocês podem ver aí Que tem uma valorização Legal de Dogecoin Nas últimas horas 17% Só para vocês terem uma ideia Essa valorização Que do Dogecoin Foi maior Que a do Shiba Inu Nessas últimas horas Tá Exatamente isso Que vocês ouviram Foi maior Que o Shiba Inu Nas últimas horas Quem comprou Dogecoin Ontem ali Já tá com 17% lucro Então o cara Fez um pequeno Trade E já ganhou Não é Não é ruim Conhecer uma forma De pagamento Dentro do Twitter Então Essa criptomoeda Também tem potencial Enorme Assim como o Shiba Inu E outros Que a gente sempre Traz no canal Então estudar o mercado Galera Mas você ter Ducratividade Mas é claro Que tem que ter paciência Para pegar esses movimentos Como eu falei Para vocês E as oportunidades Estão aí E eu acredito Muito em Shiba Inu E outras Cripto Memes Que vão virar No mercado No próximo ciclo Não é à toa Pessoal Que Shiba Inu Está aqui Em 14º lugar No ranking Da Core Market Cap E atrás de quem? Do Dogecoin Que está em décimo Sendo ameaçado Por Shiba Inu Só que se a gente Comparar Dogecoin Com Shiba Inu A gente sabe Que Shiba Inu É muito mais barato Que o Dogecoin Então se você Vai comprar Por exemplo 100 dólares Em Shiba Inu Agora Você vai ter Muito mais token Que Dogecoin Porque Dogecoin Está quase Que 8 centavos De dólar Estava 5 ontem Então vocês entendam Pessoal É mais vantajoso Você comprar Shiba Inu Hoje E pegar esses movimentos De alta Para o próximo ciclo É só isso Que eu vou mostrar Para vocês Para vocês entenderem Que dá para ganhar dinheiro Assim que tem gente Ganhando dinheiro Quem comprou Aqui também Dogecoin Como eu falei Já está ganhando grana Aqui nos últimos 7 dias A 50% de lucro Não é à toa Que essas cripto memes Estão por aqui E que não são mais memes Que vão transformar Assim o mercado De criptomoedas Para o próximo ciclo E você tem que estar Por dentro E tem que estar Acumulando essas criptomoedas Que são baratíssimas Não adianta você querer dizer Ah, mas eu vou comprar Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Ethereum Você tem que ter muita banca Para comprar, pessoal Nem eu tenho comprado Bitcoin, Ethereum Só para você ter uma ideia Isso que eu prefiro Uma banca de 10 mil Eu trabalhar com moedas Mais baratinhas E mais promissoras Temos aqui Cardano também Que pode se vingar No próximo ciclo Temos a Magic também 13% nos últimos dias Temos muitas opções aqui Que podem virar Grandes criptomoedas no futuro Tem a Baby Dogecoin Também que é muito barata Temos a CRO Cronos também Que vai ter a Copa Vai ser patrocinador oficial Então tem que sempre Verificar essas moedas Mais baratas A gente tem banca menor A gente não é baleia Do mercado, galera A gente não é Aqueles baleia Que compram milhões Do mercado A gente ainda está no início Um dia, quem sabe A gente chega lá Então vou ficando aqui Com o vídeo, galera É isso aí, valeu